Música São aqueles que estão nesse momento Restando aí 6 jogos para o final das eliminatórias Contando já esse de hoje Esses 5 países brigando pelas 4 vagas Daniel arriscou, bateu de longe A bola bateu GOOOOOOOL É do Brasil 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 Daniel Alves no frango do goleiro Vieira Bateu de longe A bola bateu no chão Tá certo, o gramado tá ruim Ele esperava que a bola subisse A bola não subiu Olha a repetição aí Bateu de longe Ela pegou no chão E o goleirão se atrapalhou todo 1 para o Brasil 0 para o Uruguai Será que é hoje? 33 anos de fila Começa a vencer a ser o brasileiro Mas na Vila Uruguai Aí Elano Vai para a cobrança Jogou para a área Olha o gol A chance E o goleiro se recupera Fazendo uma grande defesa Cruzamento de novo GOOOOOOOL É do Brasil É do Brasil O goleiro fez uma grande defesa Na segunda rua Se antecipou Olha como ele chega O goleiro defende O corte é feito Vem novo cruzamento Ele se antecipa O goleiro Vieira Foi lá no terceiro andar O Juan meteu a cabeça Saiu para o abraço E comemora o gol do Brasil Parece que é hoje Ele está carregando bem a bola Dando velocidade no jogo Jogou com o Kaká Luiz Fabiano vai pelo outro lado Kaká partiu Olhou Tentou Fez o toque Para Elano Tem a chance Luiz Fabiano Botou na frente Bateu uma bomba GOOOOOOOL É do Brasil 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 Luiz Fabiano Fabuloso Uma bomba De pé direito Numa jogada Bem transada Com o Robinho Com o Kaká Com o Elano Olha aí Do Kaká pro Elano Do Elano pro Luiz Fabiano Um chute cruzado Uma bomba De Luiz Fabiano 3 para o Brasil 0 para o Uruguai Parece que é hoje Faltrão Pois é O Brasil Começa a ter uma saída Um pouco melhor Mas o time do Uruguai Está esperando na frente Tem 3 atacantes Ninguém mais vem Eles acham que de repente Vão conseguir um empate Deixando 3 jogadores Fincados O Brasil vai trabalhar Mais fácil no meio Era o Kleber O Ramires está lá Pela direita Daniel Lançou pro Kaká Tentou ajeitar o peito Foi atropelado Reclamou O juiz deu o perante E muito bem marcado O jogador se jogou Em cima do Kaká Desnecessário Porque a bola passou Muito mal Passou pelo alto Mas o pênalti você vai ver Ele foi empurrado claramente 2 para valer 1 Teve o pênalti do Luiz Fabiano No primeiro tempo Agora está aí o técnico do Uruguai Dizendo assim E eu vou entrar pra história Como o cara que perdeu Confirma logo Confirmadíssimo Veja na repetição Vamos ver mais de perto agora Pênalti a favor da seleção brasileira Partiu o Kaká Pé direito Partiu Bateu Bateu GOOOOOOOL É do Brasil 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 Kaká número 10 Aos 29 do segundo tempo Pra terminar o tabu 4 para o Brasil 0 para o Uruguai Será que eles vão buscar? 33 anos sem uma vitória Aqui no Estádio Centenário em Montevideo